Como eles ganharam hack? Não, agora é roubo, agora foi hack Fala galera, eu sou o Brani Mariani Bem-vindos para mais um vídeo de Among Us E galera, é o seguinte Hoje nós vamos jogar numa partida pública O que é uma partida pública? Eu não vou jogar com a galera do meu Instagram hoje, tá? Porque eu quero sentir um pouquinho como é que é a galera do próprio Among Us A galera que já joga Among Us todo dia Que já tá aqui, já tá entrando nas salas Então, vamos jogar com eles Já vai começar uma partida aqui, ó E eu tô com o nome da Natália, né? Porque ela tava jogando aqui antes de mim Eu esqueci de mudar o nome, mas não tem problema Vamos ver se eu sou impostor? Tripulante Tá, tudo bem Ó, vamos lá, começamos Já saiu uma pessoa aqui do jogo, né? Vamos fazer essa testa aqui Essa testa aqui Ó, já saiu outra pessoa do jogo Para de sair do jogo, galera! Será que é um hacker que tipo, quando entra Faz a galera começar a sair do jogo? Porque eu fiquei sabendo, galera, que tem hackers nesse jogo Tem hackers, sim Pessoas que tipo assim Tem programas ou um jogo diferenciado E entra no jogo para fazer sacanagem Exatamente Eu joguei uma partida aqui, inclusive, antes Com um hacker Só que aí eu acabei nem gravando para vocês Porque eu não estava gravando na hora Deveria ter gravado para vocês verem o hacker jogando comigo Mas tudo bem Ó, deu para reportar Eita! Eita, eita Eu acho que foi o vermelho ou... Foi o vermelho ou laranja Eu vi o corpo e um deles saindo correndo Marrom? Marrom? Não foi eu não Eu vi o corpo do branco E vi o vermelho ou laranja perto Eu vou votar no laran... Votaram em mim! Galera, votaram em mim! Não! Eu não era impostor, tá vendo? Eu não era impostor! Ah, votaram em mim à toa, velho Agora, pelo menos, eles sabem que ou é o laranja ou é o vermelho, né? Com certeza eles sabem porque votaram em mim Viram que eu não sou impostor E agora vão ter que se virar para votar em outra pessoa Vamos fazer nossas testes aqui enquanto tudo isso? Que eu estou morto, né? Eu sou um fantasminha Será que eu vou ganhar o jogo de fantasminha? Eu não tenho mais testes para fazer, não Eu não estou conseguindo achar mais testes que nenhuma Aqui, ó, tem uma testes aqui Vamos lá Galera, eu acho que eu estou jogando contra um hacker Eu estou acreditando, eu acho que eu estou jogando contra um hacker Vocês já viram tanto de gente que morreu? É um hacker É um hacker, é certeza Ou é o vermelho ou é o preto que é um hacker Sabe por quê? Saíram duas ou três pessoas Só que, acho que saíram duas pessoas Aí, o hacker matou uma ou duas pessoas ou três Tipo assim, o hacker matou mais gente do que ele conseguia com o tempo de matar Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Eu tenho quase certeza que é um hacker Também não vou julgar à toa, né? Também pode ser que não seja Mas eu estou sentindo que é Eu acho que ele era um hacker Eu acho que ele... Meu Deus, eu joguei contra um hacker Por isso que ele ganhou Ganhou rápido Ah, não tem graça, galera Não usei hacker, sério Pode ser até que esse cara não seja Mas é porque eu joguei com uma partida passada que eu esqueci de gravar pra vocês E tipo assim, eu estou com trauma, sabe? Eu estou com trauma de hacker e ele estava aqui Eu tenho quase certeza que aquele era, tá? Ó, vamos começar outra partida Vamos lá Eu sou tripulante Sim, sou tripulante Vamos ver se tem um hacker aqui também Eu acho que nessa partida não vai ter não Na última teve, mas vamos ver se aqui vai ter também Teve uma que eu fui, galera Sem brincadeira, eu vou contar pra vocês Teve uma partida que eu fui e tinha um hacker Só que esse hacker, ele era, tinha assim, muito apelão Eles simplesmente... Apertaram o botão Calma Eu tive até que parar de falar aqui Ué, a Alice apertou A Alice apertou o botão e morreu? A Alice apertou o botão e morreu Como assim? Ela apertou o botão e morreu? Eu não entendi o que aconteceu Vocês entenderam isso aqui? A Alice, ela que reportou Só que ao mesmo tempo ela não está aqui mais Eu vou esquipar, galera Eu vou esquipar, porque assim Não faz nem sentido É o roxo Do nada falaram que é eu Oxi Por quê? Não faz sentido Nesse jogo online eu já percebi uma coisa, galera A gente não pode falar nada Você tem que ficar calado Porque se você falar alguma coisa Eles vão te culpar Você pode falar assim, ó Eu vi o branco matando Eles vão lá e vão te culpar do mesmo jeito Eu acho que é o Edu Eu deveria ter votado no Edu Eu acho que é o Edu O Edu está me acusando do nada Sem prova nenhuma, velho Deixa o roxo pra lá É, me deixa pra lá Não precisa votar em mim, não O Among Us Falta o preto votar Falta você votar, por favor Vota Será que ele está pensativo? Será que ele tem dúvida em quem ele vota? Vota! Desculpa, galera Me empolguei Enquanto isso eu vou cantando Lá, 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 lá Não é roxo Isso, não é roxo Bruno saiu Galera, o que que a galera está saindo do grupo, velho? Será que tem um hack em todas as salas que eu tirando as pessoas? Não, isso aí também eu acho que já é demais, né, galera? Tudo pra mim agora é hack, pelo amor de Deus Mas na partida passada eu tenho certeza que era Na partida passada eu tenho certeza que era E eu não vou abaixar a cabeça Era, eu tenho certeza Vamos continuar aqui de boa na minha Fazendo minhas tasks Aqui, ó, tem task aqui pra fazer, ó De download Vou deixar fazendo Mas vocês viram que o verde votou Tipo, falou que sou eu Do O vermelho O vermelho acabou de Ah! Não tô acreditando Olha lá Olha, era o preto E o vermelho Caraca Como eles ganharam o hack? Não, agora é roubo Agora foi hack Sabe por quê? Vocês viram que só tinha uma pessoa que tinha morrido até agora, né? E aí, do nada Eles me mataram e ganharam o jogo Oh, não dá Galera, jogar online Sinceramente, jogar online não dá Só tem hacker Vem Caraca, não tô acreditando que isso aconteceu Não, peraí É hacker Foi hacker Como ganharam Começou outra Meu Deus do céu Eu vou jogar junto com o hacker de novo Não, eu vou sair Eu não vou jogar junto com esse hacker, não Não, 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 não Eu me recuso, galera Muito, muito Vamos lá No Tuga aqui, ó The Game Strike Ah, tá cheia Calma, vamos entrar em outra aqui Beleza, galera Já entrei em outra aqui Outra sem ser aquela E vamos lá Eu sou tripulante Agora acho que vai dar certo Aqui, ó Tem dois impostores Tem dez pessoas jogando Normalmente Vamos lá Essa partida vai ser gostosa Vamos vir aqui Já vamos fazer os cabos Faz os cabos Faz os cabos Cabo azul aqui Cabo vermelho lá em cima Eu não sou tão rápido E nessa dos cabos Igual a maioria das pessoas Sinceramente Eita Já acharam O azul claro E aí Ó E o azul claro Saiu do jogo Flavinho também Saiu do jogo Ah não, galera Para de sair do jogo Quando começar Não tem graça Corpo na elétrica Eu não faço a menor ideia O verde já falou Que é o vermelho Mas Eles acusam De qualquer jeito Eu não vou confiar no verde Eu sinto muito verde Não vou confiar Isso Se não for o vermelho É o verde Exatamente Se não For o vermelho Vou no verde Pronto Vamos lá Aí fui O corpo tava na porta da elétrica Desculpa aí, vermelho O verde te acusou Muito friamente Se não foi você Foi o verde Eu já vou até apertar E já votar no verde Na hora Se não for Ó Vamos lá Todo mundo vota Vota logo A gente precisa jogar Ih, a Lequina saiu, galera Acho que ela sentiu A gente ficou Falando pra ela votar logo E ela acabou saindo Ela devia estar com algum problema De internet Alguma coisa assim Meu Deus O vermelho não é impostor É o verde 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 Eu preciso de De Ir logo aqui O Biel com B Saiu Ai meu Deus É o verde mesmo, galera É o verde Ele acabou de diminuir A iluminação aqui Pra gente não conseguir votar Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Corre lá É o verde claro É o verde claro É o verde claro Que usou o vermelho É Então vamos no rosa Se não for o rosa É o verde Gente, pelo amor de Deus Se não for o rosa Não tem condições Vai ser o verde Vamos ver Vamos ver Vamos ver Rosa, rosa, rosa Não era É o verde É o verde então Caraca É o verde mesmo, galera Oxigênio esgotando Meu Deus A gente deveria ter tirado o verde Quando era tempo 672 Ai meu Deus 67214 Ah, já fizeram antes de mim Meu Deus Tá, vamos lá De verde não faça nada Deixa eu apertar Deixa eu apertar Deixa eu apertar Tô com medo De votar errado Ai meu Deus Galera Vamos no verde Então Vamos no verde Vamos no verde Vamos no verde É isso aí Vai ter que ser no verde Confia Será que é o Preto? Ai meu Deus do céu Agora o verde É o preto, gente Eu vou no preto então Vou no preto Vou no preto Fui no preto Fui no preto Ju saiu Ai meu Deus Só é o verde Ou é o preto A gente tá meio Indeciso aqui Eu votei no preto E foi isso Não teve jeito, galera Eu acho que o preto Vai acabar sendo injetado agora Porque eu votei O verde votou no preto E o azul votou no preto Ai meu Deus Ai meu Deus Será que é? Será que é? Era! Era preto mesmo Caraca Ganhamos Caraca Não acredito que eu ganhei Pela primeira vez na história Eu ganhei uma partida online Sendo tripulante Caraca Foi a maior investigação do Among Us Sério Essa foi uma Porque a gente ia votar no verde Há cinco vezes E ia acabar me votando no preto Essa foi a maior investigação Do Among Us Galera Sério A maior investigação de todos E ó O vídeo vai ficando por aqui Pra não ficar muito longo Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Pra que assistiram até aqui É isso Me segue lá no Instagram Que as próximas partidas Eu vou jogar com vocês de lá Fechou? Tamo junto galera Um beijo E tchau 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 Tchau